Fala Alfredão, fala Jéssica. Mais um momento de construção e desenvolvimento da sua biologia. E vamos juntos trabalhar para que cada vez mais você fique encorpado e solidificado. Hoje vamos trabalhar em embriologia, falando sobre o desenvolvimento embrionário, suas principais características e desenvolver as suas estruturas. Roda essa vinheta. É isso aí galera. Hoje a gente vai trabalhar o desenvolvimento embrionário. A gente vai começar esse desenvolvimento a partir de uma estrutura importantíssima chamada de zigoto. Lembre-se que o zigoto nada mais é do que a célula fundida, a fusão do óvulo com o espermatozoide. Beleza? E aí forma-se o zigoto. O zigoto é uma célula diploide que contém todas as informações genéticas do indivíduo. Está tudo ali. Só que o que acontece? Esse zigoto começa a passar por um processo chamado de segmentação. Segmentação é o conjunto das sucessivas divisões mitóticas que ocorrem a partir do zigoto. Observe que eu tenho uma célula dividido em duas, dividido em quatro e assim vai desenvolvendo todo mundo. Beleza? Se você observar a estrutura que a gente vai chamar de mórula, o tamanho dela é praticamente do mesmo tamanho do zigoto. Bilbil, por que eu não posso chamar isso aqui de divisão? Justamente por isso. Porque quando a gente fala de divisão, eu divido a divisão celular, eu divido ela, ela recupera o volume perdido, divido de novo, recupera o volume. Aqui não dá tempo para isso. A segmentação é um processo de sucessivas divisões. É tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido que não dá tempo da célula crescer. Cada célula dessa que é formada a partir da segmentação, dessas divisões, é chamada de blastóporo. Beleza? Então a gente vai ter o blastóporo, cada célula dessa aqui. Que blastóporo? Isso aqui é blastômero. Ora mais, blastômero. Beleza? Foi mal, blastóporo é aqui. Olha para cá. O blastômero. Então essas células são chamadas blastômero. Só que essas células são células indiferenciadas. É o que a gente chamaria de célula tronco, 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 tronco mesmo. Porque ela pode se diferenciar em qualquer célula nossa. Beleza? Bil, bil. Então quer dizer que esse blastômero, ele vai se originando, vai desenvolvendo, formando cada vez mais células e chega ao estágio de mórula. Mórula é a fase onde a gente vai ter lá um conjunto de algumas dezenas ou umas centenas de células. células, todas ainda indiferenciadas. Beleza? Essas células indiferenciadas estão todas aglomeradas, em esfera maciça, com pouco espaço entre elas. Só que o que é que acontece? No processo de blastulação, que é a formação da blastula, começa a entrar líquido aqui. Afastando essas células para a periferia. Vai afastando tudo. Beleza? No que ela vai afastando, vai criando uma cavidade aqui dentro e uma esfera oca agora, com uma única camada de células, chamada de blastula, e a cavidade chamada de blastocélia. Entenda que esse líquido que entrou afastou essas células, mas ele vai ter função aí dentro. Dentre elas, levar nutrientes, parte de nutrição também, ali para dentro. Beleza? À medida que o processo vai se avançando, vai desenvolvendo, a gente chega na fase da gastrula, a gastrula aqui. Só que entre a blastula e a gastrula, existe o processo da gastrulação, que é o período de fase de desenvolvimento da gastrula. Observe que ocorre uma invaginação aqui. Nessa região, a gente vai encontrar o que a gente chama de macrómeros. Biu, Biu, o que são macrómeros? São células que são grandes. Elas têm grande tamanho, macromeras, partes grandes. Enquanto que aqui em cima, a gente vai ter hoje micrómeros. Beleza? Biu, Biu, qual é a diferença? O macrómero, ele é grande, tem um volume grande de células e tem um baixo metabolismo. A taxa de segmentação sofrida no macrómero, ela é mais lenta, ela é devagarzinho e tal. Já o micrómero, virado na gota serena, trabalhando com a molesta dos cachorros doidos. À medida que ele vai formando mais células, entende que ele vai empurrando essas células aqui e esse cara aqui, pode acontecer duas coisas. Ou ele dobra para dentro, se eu apertar aqui, ou ele dobra para dentro ou ele dobra para fora. Biu, Biu, por que ele dobra para dentro? Por que ele vai dobrar para dentro? Porque eu estou consumindo esse líquido aqui. Então a pressão interna começa a diminuir. E aí existe essa pressão externa empurrando esse cara para dentro aqui. Foi ou não? E vai empurrando isso aqui para dentro, para dentro, até que entrou todo. Entende que a bastocele some? Cadê a bastocele? Sumiu. Essa celulazinha que estava aqui, encostou aqui. E aí formei uma nova cavidade, chamada de arquêntero. O arquêntero, arqueó, de antigo, primitivo, entero, intestino. Então esse arquêntero, anote aí, dará origem ao sistema digestório. Beleza isso? Então esse cara vai dar origem ao sistema digestório. Observe que o sistema digestório vai se comunicar com o meio externo. Essa cavidade que comunica o arquêntero ao meio externo, na gástrola, é chamada de blastóporo. O blastóporo, por sua vez, ele pode originar duas estruturas. Ele pode originar a boca ou o ânus, ou um ou outro, não os dois. Olha o que acontece. Devido ao blastóporo, a gente pode classificar o animal em protostomado ou deuteroestomado. Ou protostômio ou deuteroestômio. Beleza isso? Quando esse cara dá origem à boca, a gente chama ele de protostomado ou protostômio. Já se o blastóporo der origem ao ânus, a gente chama ele de deuteroestômio. Deu para entender a parada? Eu vou se esquecer. Eu vou se esquecer. Não vou se lembrar disso, não. Vai não? Então, diga assim, protoboca deu ânus. Diga, protoboca deu ânus. Nunca mais te esquece. Nunca mais. Milbio, então, quer dizer que o protostômio, ele forma só a boca, não vai ter ânus, não. E se o deuteroestômio só forma o ânus, não vai ter boca, não. Eu estou dizendo que é o início do desenvolvimento e essa abertura vai dar origem à boca ou ao ânus. Depois aparece o outro. Se ele começou e deu origem à boca, lá na frente aparece o ânus. Depois, se ele começou com o ânus, lá na frente abre a boca. É feito a gente. Nós somos deuteroestômados. A gente começa a ser produzido pelo fundo. E aí forma o ânus e depois abre a boca aqui. Foi? Beleza isso? Além disso, observe que ele tem duas camadas de célula agora. Lembra que ele só tinha uma? Agora tem duas. Foi ou não? Beleza? O que é que acontece? Essas duas camadas, uma mais externa, chamada de ectoderma. A mais interna, chamada de endoderma. E aí eu já quero colocar uma observação para você. Classificação dos seres quanto ao número de camadas de célula. Bota aí. Classificação dos seres vivos quanto ao número de camadas. Assim como a gente classificou de acordo com o blastóporo, em protostome e deuteroestome, a gente pode classificar os seres vivos de acordo com o número de camadas de célula. Bota aí. Primeiro, ele pode ser diblástico. Diblástico. Bota aí. Diblástico, dois pontos. Apresenta apenas dois folhetos embrionários. Endoderme e ectoderme. Beleza? Agora, se ele for triblástico, ele tem o quê? Três folhetos. Bota triblástico, três folhetos embrionários. Quais são eles? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Perfeito? Só que tem um detalhe. Entenda que se o cara é triblástico, ele vai seguir para a próxima fase aqui. Se o cara é triblástico, ele ainda, por esse período, ele ainda tem dois. Certo? Concorda comigo? Aqui nessa fase, ele só tem dois ainda. Só que eu sei que ele é triblástico, ele vai desenvolver a mesoderme. Se ele for de blástico, ele para aqui e acabou. Ectoderme e endoderme. Mas, se ele for triblástico, eu não chamo isso aqui de endoderme. Nessa fase. Nessa fase, eu vou chamar ele de quê? Isso aqui de mesentoderme. Deu para entender a parada? Bilbil, o que é a mesentoderme? É a camada mais interna de célula, na fase de gástrola, que vai se diferenciar ainda em mesoderme e endoderme. Deu para entender a parada? Foi ou não? Tranquilo? Bote isso como observação. Mesentoderme é a camada mais interna de célula, na fase de gástrola, de um indivíduo triblástico, que vai se diferenciar na endoderme e na ectoderme. E na endoderme e mesoderme. Beleza? Show de bola. Todo mundo pegou isso. Importantíssimo isso. Olha o que vai acontecer agora. Durante a formação da neurula, a primeira coisa que vai acontecer é um achatamento do teto do arquêntaro. Isso aqui vai ficar retinho. É quando eu diferencio a mesentoderme em mesoderme. Beleza? Show de bola. E aí a gente forma essa estrutura bem parecida com a cara de um palhaço. Os olhos, o nariz, a boca aberta. E ainda tem um negócio na testa. Foi um palhaço árabe. Beleza? Árabe. Indiano, né? Que é o indiano que bota o negocinho aqui, a pedrinha. Show? Beleza? Então está aí esse carinha. Agora você enxerga. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Eu representei em cores diferentes para você enxergar tudo direitinho. Perfeito? Então olha o que acontece. Bilbil, o que é que é a ectoderme? Agora esse processo aqui chamado de neurula, eu vou passar daqui. Por que neurula? Porque ele forma o tubo neural. De onde veio esse tubo neural? Puxa uma setinha e coloca assim. É originado pela invaginação da ectoderme. Deu para entender? Originado pela invaginação da ectoderme. E a notocorda? Antigamente dizia que ela veio do teto do arquêntano. Hoje já se sabe que não mais. Ela veio aqui, da mesoderme. Porque a notocorda vai dar origem à nossa coluna vertebral. E coluna vertebral é tecido ósseo. E tecido ósseo, mesoderme. Beleza isso? Tranquilo, a gente vai falar já já sobre isso. Agora, notocorda dá origem à coluna vertebral. E o tubo neural vai dar origem ao quê? O tubo neural dá origem à medula, ao sistema nervoso central. Coloca isso aí, dá origem ao sistema nervoso central. Então, para para pensar. Espera aí. A ectoderme, eu já sei que ela vai dar origem ao quê? Ao sistema nervoso central, certo? Sistema nervoso central. Não invaginou aqui e deu origem ao tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso central? Perfeito. Só que além disso, ela não é a mais externa? Então, ela vai dar origem a tudo que é mais externo. Eu costumo dizer que é o dedo. Ah, o dedo. É, tudo que se é o dedo puder tocar. Ó. Vá tocando. Opa, tocou. Se o dedo conseguir tocar, aí você fala aqui, ó. É o dedo mais o sistema nervoso central. Deu para entender a parada? Tranquilo. Mas não é dedo, só o dedo. Não, viu? É onde o dedo tocar. Beleza? Endoderme. Olha aí, endoderme. Está lá dentro. Está vendo? E ela está envolvendo o quê? O arquêntero. O arquêntero vai dar origem ao quê? Ao sistema digestório. É ou não é? Não é não? O seu intestino. Deixa eu botar assim, ó. Para você não esquecer. Isso aqui é o intestino primitivo. Beleza? Intestino primitivo. Show? Agora, olha lá. Olha lá, hein? A endoderme vai dar origem ao quê? A todas as estruturas. Aí eu vou botar aqui, ó. Sistema digestório. Todas as estruturas que envolvem o sistema digestório. Beleza? Show de bola? E a mesoderme? Aí a mesoderme vai dar origem, ó. Ó. A vaso sanguíneo. Vai dar origem ao tecido ósseo. Rapaz, ele vai gerar muita coisa. Muita coisa. Tudo que é órgão interno vai ser gerado por ele aí. Beleza? Essa parte mais interna. Bilbil, show de bola. Entendi. Só está faltando o celoma. O que é o celoma? Celoma é essa cavidade interna onde são abrigados órgãos internos, por exemplo. Beleza? Só que os animais também podem ser classificados de acordo com esse celoma. Mas o que é o celoma? Você deve definir aí. Celoma é a cavidade interna do organismo revestida apenas pela mesoderme. Coloque isso. Para ser considerado celoma, ele tem que ser revestido apenas pela mesoderme. Observa. Está vendo? Só a mesoderme envolvendo ele. Beleza? Então, celoma. Show. Só que a gente pode classificar os animais em três tipos de acordo com esse celomazinho aí. Em que ele pode ser classificado? Primeiro, acelomado. O que é acelomado? Bota aí. Acelomado, dois pontos. Em cima e embaixo. Não possui a cavidade interna. Perfeito? Segundo tipo. Pseudocelomado. O que é um pseudocelomado? Pseudocelomado, ele possui a cavidade interna. Mas ela não é revestida apenas pela mesoderme. Ela é revestida pela mesoderme e pela endoderme. Deu prender a parada? Show de bola? Tranquilo isso? Então, essa é a ideia. Ele tem o celoma, tem a cavidade, mas ela é uma falsa cavidade, porque ela não é revestida só pela mesoderme. E o celomado é quando ele tem a cavidade revestida apenas pela mesoderme. Deu para entender isso? Show. Tranquilo. Galera, olha esse carinha agora. Essa segmentação, esse desenvolvimento ocorreu e você acha que não precisou de energia não, Fui? Precisou. É óbvio que precisou de energia. E de onde vem essa energia? Vem de uma substância que é encontrada desde aqui, chamada de vitelo. O vitelo é uma substância nutritiva responsável por garantir o desenvolvimento do embrião. Só que essa quantidade de vitelo vai variar de acordo com cada organismo. Cada ser vai apresentar uma quantidade maior ou menor. Isso vai depender do tipo de desenvolvimento embrionário que ele vai apresentar. Por exemplo, a nossa espécie. Nós retiramos o nosso recurso da mãe, através da placenta, cordão umbilical e tal, chega na gente. Então, não precisa ter uma reserva muito grande de vitelo. Já os répteis, já as aves que não têm contato nenhum com o organismo materno, o que é que eles precisam? Ter uma reserva de vitelo significativa. Para quê? Para garantir o desenvolvimento embrionário completo dele. Então, vitelo, substância nutritiva que garante o desenvolvimento do ovo. Só que da mesma forma que o vitelo garante esse desenvolvimento, interfere nesse processo de fornecimento de recursos, ele vai interferir na segmentação. Por quê? Dependendo da quantidade de vitelo que eu tenho no ovo, eu vou interferir no tipo de segmentação que esse embrião vai ter. Fechado? Além disso, existem estruturas que se desenvolvem junto com o embrião, mas que terminam esse processo e são perdidas. São chamadas de anexos embrionários. Quem são os anexos embrionários? Alantoide, vesícula vitelínica, o córion, o âminion, placenta, cordão umbilical. Mas quando eu termino de desenvolver, são perdidos. É diferente, por exemplo, do braço. Ele desenvolve junto com o embrião, terminou, ele vai embora também, vai com o embrião. Agora esses anexos, não, eles são perdidos. Beleza? Tranquilo isso. Galera, mais uma aula que a gente termina de forma brilhante, linda. Agora é com você. Pega esse material, larga o aço, faz tudo que é questão para que você desenvolva ao máximo. Por mim, é um K, é um B, é um Os. Caboço! Estamos juntos e dá aquele print aí!